A partir de agora, quem for viajar para o exterior e exceder o limite de 500 dólares em compras, já pode utilizar o cartão de débito para pagar no próprio desembarque o DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Antes, o pagamento era feito em bancos ou agências dos correios. Com a nova medida, a ideia é agilizar o processo. A Receita Federal quer que o pagamento dos impostos sobre os produtos comprados lá fora seja feita da forma mais rápida possível no desembarque das viagens internacionais. Funciona assim, quem viajar para fora pode trazer até 500 dólares em compras sem precisar pagar imposto, já que em ultrapassar esse limite, paga 50% sobre o valor excedente. A forma de pagar esse imposto ficou mais fácil. Antes, o viajante tinha que pagar o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em um banco ou nos correios. Agora, quem exceder o limite de 500 dólares vai poder pagar o imposto com o cartão de débito. Quem optar pelo cartão de débito vai poder pagar o DARF na mesma hora e local em que ele for emitido. Tudo não demora mais que 10 minutos. O funcionário passa o documento no leitor, o valor vai para o computador e depois é só fazer o pagamento com o cartão. Quem viaja para fora aprovou a ideia. José Regino, que já chegou a perder voo de conexão justamente pela demora no pagamento do tributo, gostou da novidade. Você tem que olhar, tem que examinar as bagagens, ver o que tem na bagagem e tal. E lá no momento em que você compra, usando esse procedimento que está sendo utilizado agora, eu acho que é bem melhor para o passageiro. A nova forma de pagamento, por enquanto, só está disponível no Aeroporto Internacional de Brasília. Até sexta-feira, a medida vai se estender também para os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Estes três aeroportos concentram 80% das viagens internacionais feitas por brasileiros. Nós temos em média 50 mil passageiros por dia que viajam, fazem viagens internacionais no país. Esses três aeroportos que foram indicados respondem por mais de 80% desse volume de passageiros. Então já é um avanço significativo que está sendo alcançado a partir de hoje. Segundo o Banco Central, o crescimento do emprego e da renda no Brasil contribuiu para que os brasileiros batessem recorde de compras do exterior. Apenas no ano passado, foram gastos mais de 20 bilhões de dólares. A Receita Federal também anunciou que vai lançar um aplicativo para celular e tablet para que o viajante possa fazer a declaração de bagagem antes mesmo de chegar ao país.